Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai fazer o capítulo 10. Eu sei que a gente ainda tá no livro 3, 2, mas é porque eu quero que vocês entendam bem essas partes do quesito... As guerras, né? E agora, no capítulo 10, a gente vai falar sobre a Guerra Fria, tá? A parte da Guerra Fria, então, eu tenho um slide no Prezi, que não fui eu que fiz. Eu peguei da internet porque eu achei que ficou bem bonitinho. Eu tentei fazer o mesmo, mas não tá ficando muito bom. Então, eu decidi pegar os dois carinhas aqui que eu vou mostrar. Acho que é João Vítor o nome dele. Que fala sobre a Guerra Fria. Ele não é completo. Gente, olha só. Por uma questão de escola, de educação, vocês não estudam pra me agradar ou pra ter nota. Eu preciso que vocês entendam que vocês estudam pelo futuro de vocês, certo? Eu, por exemplo, já terminei a escola, já terminei a faculdade, já fiz mestrado, tô fazendo pós. Eu amo estudar. Eu não estudo pros outros, eu estudo pra mim, pra ter conhecimento, pra saber as coisas, pra poder ter o direito da palavra, sabendo as informações. Eu vou dar aula aqui sobre várias coisas. E eu tô tentando fazer o máximo pra trazer documentário, pra indicar texto, pra fazer coisas. E eu posso trazer mais, mas eu preciso que, pelo menos, vocês leiam o livro. É o mínimo. Porque o livro já é muito resumido, entendeu? O slide que eu vou estar apresentando pra vocês aqui não traz todo o conceito do livro. Então, eu vou explicar junto com ele. Não vou ficar lendo, não, mas eu vou estar explicando, porque eu pretendo acabar, ou pelo menos chegar próximo de acabar o capítulo hoje. Mas, eu preciso que, hoje, quando vocês terminarem as aulas, para tudo à tarde e leia esse capítulo sobre a Guerra Fria, tá? Porque tem muita influência sobre várias coisas que a gente estuda nos dias de hoje. Vai ter influência geopolítica. E eu preciso que vocês saibam bem o quanto a Guerra Fria foi influente pra gente. É a história contemporânea. Se vocês não entendem isso aqui, o resto vai ser muito mais difícil, tá? Então, a Guerra Fria aconteceu entre 1945 a 1991. Pra vocês terem uma ideia do quanto é recente, eu nasci um ano depois. Porque eu sou de 92. Pra vocês verem o quanto a Guerra Fria é um conceito recente. Eu não sou uma pessoa velha. Sou novia. Então, como que começou, tá? Essa ideia aqui de mundo bipolarizado, que eu tô trazendo pra vocês, é muito utilizado na geografia, né? O mundo bipolar. Vocês já estudaram isso no ano passado em geografia. Mas agora vocês estão estudando em história. Como que isso aconteceu? Pós Primeira Guerra Mundial, o mundo ficou destruído. Não dá pra fingir que depois de duas guerras, né? Grandes guerras, que tinham até armamento nuclear, né? Que a população, mesmo quem venceu, tava bem. Não tava. A maioria das populações tava desempregado. A inflação era alta. Os países, eles estavam desestruturados. O único país que tava melhorzinho, assim, se a gente considerar, foi os Estados Unidos. Porque eles ficaram muito tempo durante a Segunda Guerra vendendo armamento e comida pra todo mundo, né? Lembra que ele entra no finzinho da Segunda Guerra? A gente falou sobre isso, né? Quando é atacado por Harbour, ele ataca o Hiroshima e Nagasaki, né? Que eu contei pra vocês lá toda a parte de Hiroshima e Nagasaki. Então, a gente nesse capítulo voltou pra história do mundo. A gente tava em história do Brasil, né? E nesse conceito de mundo destruído pós-guerras vai surgir a necessidade de que direção política, ideológica a gente vai seguir como humanidade, tá? E aí vai começar mundo bipolar, capitalismo dos Estados Unidos contra socialismo da Rússia, da União Soviética ou a ORSS, tá? Gente, então nesse mundo dividido, olha, com o fim da guerra surgem duas grandes potências ideológicas. Cada uma delas tentando bancar... Tá pequeno? Vocês não estão conseguindo enxergar? Melhorou? Então vai ter aqui o conceito de mundo bipolar. Esse mundo bipolar, bipolarizado, né? Tem essa ideia de que pra que direção política, ideológica vai seguir? Primeiro conceito da Guerra Fria. É uma política... É uma corrida política. Que linha política que o mundo vai seguir, tá bom? As conferências... Aí vão ter várias conferências pós-segunda guerra mundial. E isso vai ter influência. A conferência de... Potivdam? É que eu não sei russo. E aí, algumas palavras... Não vai ser muito boa, tá? Então, 1945, os países aliados vencedores dividem a Alemanha. A gente estudou isso também no capítulo que a gente falou no final ali da Segunda Guerra Mundial. Lembra que a Alemanha vai ser dividida pelos países ganhadores? Uma parte vai ser da... Da Inglaterra, outra da França, outra da União Soviética. Então, vão ser divididas em quatro regiões. Eu já vou mostrar. Então, depois, tem a conferência de... Que vai ser nesse movimento aqui, olha. Stalin. Eu não lembro quem são esses dois. Mas não deve ser o representante inglês. Depois vai ter essa conferência de... Lauta. Em 1945 também, né? No finezinho da guerra. Vocês estão vendo, né? Foi o ano de fim da Segunda Guerra. Decidir, então, as zonas de influência pós-guerra para garantir a estabilidade do mundo, tá? Já que o mundo estava... Vai estar meio que destruído pós-guerras. Olha o Churchill. Olha o carinha aqui de novo. Preciso descobrir quem é esse cara. Depois vai ter o conceito da cortina de ferro. Gente, muito importante. Quem assistiu The Queral vai ouvir o Churchill falar várias vezes. Ainda mais ali no início. Vai ouvir o Churchill falar. E ele é representado exatamente pela cortina de ferro, tá? Como uma região... Então, o Churchill diz que a Europa está dividida por uma cortina de ferro entre o lado socialista e o outro capitalista. Vai ser só literal, simbólico? Não. Vai ser dividido literalmente... Literal não. Não só simbólico, né? Vai ser literal. Vai ter realmente muros que vão dividir os territórios, tá? Desses grupos. E o Churchill vai fazer essa análise, né? Aqui, olha, representando pelo mundo capitalista e socialista. É, capitalista e socialista, tá? Essa parte vermelha aqui. Com isso, nos Estados Unidos, vai surgir algumas doutrinas e planos que também estudaram já em geografia no ano passado. Então, só vou recapitular. Tá? São planos importantes? São. Vai cair algum dia no vestibular de vocês... Ah, o que significava o plano... O que que era o plano, turma? Nunca. Normalmente, esse tipo de pergunta vai ser a interpretação, tá? Que tipo, então? Vai ser, por exemplo, assim... Ah, como que a doutrina moral, ou a doutrina Truman, por exemplo, ou o plano Marshall, vai ter influência em tal país? Normalmente, é alguma coisa parecida, entendeu? É interpretação. Não é só o conceito. Por isso é que eu preciso que vocês leiam, estudem, muito além do que eu tô ensinando. Seria além se a gente estivesse na escola também. Eu ia passar 300 coisas. Porque vocês precisam ir além disso. Senão vocês não vão conseguir interpretar. Não é só conceito que pede o vestibular, tá? Doutrina, então, turma. Conter a todo custo o avanço comunista, considerado como um perigo vermelho, né? Com o fim da Segunda Guerra, muitos países passaram por situações econômicas ruins e cogitaram adotar o socialismo, né? É aquela ideia. Ah, talvez no socialismo a gente saia da crise. E aí vai surgir o Plano Marshall. Investimentos pesados nos países afetados pela guerra, visando recuperar a economia deles e afastar o perigo socialista. Então, qual que é a ideia? Eu peguei o meu gato. Qual que é a ideia? Basicamente é não permitir com que os países procurem o mundo socialista para bancar a reconstrução do país, tá? Vai acontecer? Vai. Porque esse daqui é o plano norte-americano. O plano da União Soviética também existe, tá? Que a gente já vai ver. Então, esse daqui era uma forma... É assim, Gabriel, se você aceitar meu dinheiro para reconstruir o seu país e poder crescer ele, se fortalecer, eu que sou nos Estados Unidos, a partir daquele momento você vai ser automaticamente capitalista. Porque você está entrando em acordo capitalista. Vai ter que aceitar o dólar como dinheiro universal, vai ter que aceitar a economia capitalista, tá? É como aconteceu antes no Brasil. Se a gente pensar que... Por exemplo, lá quando... Na Segunda Guerra, né? Quando Getúlio Vargas entra lá junto com os aliados, né? Na guerra, mesmo que ele não fosse tão, assim, capitalista, ou outros que vão entrar não fossem tão capitalistas, acaba sendo, porque era quem eles aceitaram o acordo. Estou vendo o chat, por isso que eu parei. Ui, eu votei por isso. Espera aí. Eu vou compartilhar no... No grupo aqui, no chat, tá? O link. Vocês podem passar para essas colegas que não assistiram a aula. Europa desenfreada, os planos americanos, né? Tentando guiar ela para um novo caminho. Quem que vai rodar a bola? Quem que vai pegar a bola do mundo, né? A União Soviética ou os Estados Unidos? E aí, nós vamos ter dois movimentos também nos Estados Unidos. A OTAN e o machartismo. Também tem no livro de vocês isso, tá, gente? Página 91. 90, 91, tá? A OTAN. O que é isso? Organização do Tratado do Atlântico Norte. É uma aliança militar entre os Estados Unidos, a Inglaterra, a França, a Alemanha Ocidental, Bélgica, Itália, Holanda, Noruega, Dinamarca e outros países capitalistas. Então, vários países ali na Europa, tá? Com interesse de agir caso houvesse algum conflito com os comunistas. Desculpa. Então, basicamente, a ideia era que se houvesse, por algum motivo, uma crise e os comunistas tentassem invadir esses países, né, por se fortalecer cada vez mais, eles teriam esse bloco de ajuda mútua para que o país capitalista ganhasse. Faz sentido? E aí nós temos... Gente, todo mundo nos Estados Unidos era capitalista? Tinha ideias capitalistas? Não. Os Estados Unidos é livre. Então, as pessoas têm direito a ter outras ideias. Mas nessa época não tinha tanto. Porque como eles precisavam fortalecer a questão capitalista, surgiu esse movimento aqui que foi o macartismo, que é meio que uma caça às bruxas, uma política para acabar com os comunistas nos Estados Unidos. Basicamente, política de terror em relação aos comunistas, fazendo com que os norte-americanos trocassem acusações falsas com os comunistas. Ou seja, falava-se, se você tinha um amigo que era comunista, você podia contar para o governo e ele não ia poder ter cargo público, ele não ia poder ter um estabelecimento, ele não ia poder trabalhar... Nossa, ele perdia vários direitos por ser comunista. Por quê? Precisava garantir com que o capitalismo fosse forte nos Estados Unidos e que o movimento não crescesse lá. Fez sentido? Obrigada. Ai. Voltei tudo de novo. Eu e o Preve. Ô, Deus. Aqui, quem é entendente de inglês vai poder assistir a reportagem, é o acordo que eles estão fazendo, só que eu não sei inglês, então eu vou pular isso, tá? Não tem legenda, então quem quer treinar inglês pode aproveitar aí depois. Mas havia a busca, tipo, buscava para ver se é verdade? Buscava, buscava, sim. Só que a pessoa já até descobrir se era ou não verdade, já perdi um monte de direito. Diferente das outras coisas, não era bem... Era inocente até que se prove o contrário. Era culpado até que se prove o contrário nessa época. Ainda mais para quem era capitalista, é socialista, tá? A reação da União Soviética ou da URSS. União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, tá? Que vai ser denominada pós-segunda guerra, já que agora eles fizeram um acordo e juntaram vários territórios que tinham viés socialistas. Cria ferramentas para combater as ações americanas. Já que os americanos estavam criando vários planos para transformar todo mundo em capitalista, a URSS vai pensar, eu também posso? E aí ele vai desenvolver algumas técnicas, tá? O Conselho de Assistência Econômica Mútua, a Conecom, equivale ao Plano Marshall, buscava ajudar os países prejudicados pela guerra, fazendo com que eles se tornassem socialistas. Vai acontecer com a Coreia, vai acontecer com o Vietnã, vai acontecer com a China, tá? E o Pacto de Varsóvia, equivale ao OTAN, em um tratado militar para garantir a ajuda comunista no caso de uma invasão capitalista, tá? Então, se existisse ali um território que fosse governado pelos comunistas, que foram atacados pelos capitalistas, eles tinham o Pacto de Varsóvia, que esses países iam... Lá vou de novo. Eles iam entrar na guerra em favor desse território. Outra coisa que é importante vocês saberem durante esse período é que nos Estados Unidos foi criado a CIA, que é o Serviço Secreto Norte-Americano. Por quê? Para exatamente poder saber qual que é plano... Gente, a CIA é considerada uma das núcleos, né? De maior serviço secreto da história. Para que ele serve? Tem leis acima da CIA? Basicamente dizem que não. No sentido de que eles poderiam torturar aqueles que eles pegavam para conseguir o que eles precisassem. Eles não têm muitas leis que definem ou regulam a CIA. E dentro da URSS, não existiu nada? Existiu também. Existiu a KGB, que também era o Serviço Secreto da União Soviética. Vivia sumindo gente com a KBGB, tá? De repente, se você desagradasse a KGB, a pessoa, puf, sumiu. A CIA... Nossa, uma vez eu fui assistir uma palestra sobre os acordos da CIA. Hoje em dia, os Estados Unidos, eles têm uma política de abertura de... Meio que uma abertura de relatório. Não é esse o termo. A abertura de informação. É isso que chama. E nessa abertura de informação, foi colocado ali várias missões da CIA. Dentre elas, a CIA patrocinou a nossa ditadura militar. Pode parecer uma teoria da conspiração, mas não é não. Existem relatórios. E eu vi esses relatórios nessa palestra que eu fui. Eles traduziram os relatórios para a gente, né? Que não falavam inglês. Mas lá estava em inglês, para todo mundo que quisesse ver. Os relatórios falando como foi manipulado para que existisse a ditadura militar para impedir com que o movimento socialista crescesse no país. Então, até a nossa... Isso aconteceu não só no Brasil. Mas todas as ditaduras militares que ocorreram aqui naquele período, pós Segunda Guerra Mundial, foram todos patrocinados e manipulados pela CIA para isso acontecer. Quem gostar de estudar esse tipo de teoria da conspiração, de alguma forma, e souber inglês, fica à vontade. Os sistemas são abertos, tá? Para a pessoa poder pesquisar. Esse daqui é o símbolo, né? O brasão do Acordo do Partido de Varsóvia. E aí o mundo ficou dividido, né? Aqui tem os anos, mas não dá para ver direito. 1949, tudo que é azulzinho. Depois foi crescendo, né? Os pactos. E... Isso daqui, o vermelho é tudo que era socialista, tá? Bloqueio de Berlim e o Muro da Vergonha. Conferência de Botsdã. O Plano Marshall investia muito na Alemanha Ocidental, visando criar uma ilha de prosperidade e território comunista. Não, não é isso que eu li, não. Tá errado. Visando criar uma ilha de propriedade e prosperidade no território comunista. Basicamente, nesse Plano Marshall, eles queriam transformar toda a Alemanha em capitalista. Mas lembra que ela era divididinha? Vocês conseguem ver aqui, olha. Aqui é da Inglaterra, Estados Unidos, França. E esse território aqui foi definido pela União Soviética. Lembra que eles dividiram a Alemanha? Quem administraria cada parte? A gente falou sobre isso na outra aula, né? Sobre o final da guerra. Então, nessa divisão, eles queriam transformar tudo em um país que fosse capitalista. Em 1948, os soviéticos isolam Berlim Ocidental, que deve ser suprida por um porte aéreo por 11 meses. Gente, basicamente, o que era? Apesar de um lado ser de viés capitalista, o outro lado ser viés comunista ou socialista, as pessoas andavam livremente, trocavam de locais. Eles tinham família de um lado, tinham famílias do outro. Então, eles tinham administração política e econômica diferente. Mas o território ainda era um território só. Só que aí, com esse negócio de um lado ser capitalista e o outro socialista, o que acontece? Um grupo lá do pessoal que morava no lado socialista, ele resolve mudar para a parte capitalista. Porque lá tinha mais direitos, porque lá tinha mais economia, tinha vários quesitos de bens de consumo mais avançados, porque os Estados Unidos estavam liderando esse movimento. Tinha a possibilidade de construção, porque os Estados Unidos também estavam bancando esse lado. Está aqui a União Soviética estava bancando o outro lado também. Para impedir com que as pessoas fugissem para o outro lado, de uma noite, o RSS constrói um muro, dividindo o território. Dividindo o território no meio. Vocês conseguem ver o muro na página 93? Vão lá no livro de vocês, na página 93, e dá uma olhada como que era isso. Tinha o muro, tinha tapete de prego, tinha barreiras anti-tanque, mas o exército, tudo protegendo, nessa parte aqui, tudo para garantir com que as pessoas não passassem de uma área para outra. Em 1961, é criado o muro de Berlim para evitar fugas de Berlim Oriental para o Berlim Ocidental. Gente, então, esse muro vai ser de uma hora para outra, e ele divide o território no meio, criando duas Alemanhas. A República Democrática Alemã, que era o lado capitalista, a Alemanha Oriental, e a República Federal Alemã, a Alemanha Ocidental. Então, eles vão dividir o território no meio, garantindo aqui por um muro, literalmente. Um pouco depois que eu nasci, o muro de Berlim caiu. Tem gente até que pode comprar pedaços do muro até hoje. Porque é uma parte importante da história. Se vocês quiserem, dá uma olhada depois. Tem muito vídeo na internet sobre o muro de Berlim. É bem interessante de ver. Até minas terrestres eles colocavam para que garantissem que ninguém tentasse passar de um lado para o outro. Então, aqui, as divisões. Aqui, novamente. Já expliquei isso daqui. A construção do muro. Gente, foi de um dia para a noite que eles construíram. Não deu tempo de fugir, entendeu? De repente, já estava lá o muro construído no meio do país. Tudo bem até aqui? Vocês estão com dúvida? Estão entendendo? Vocês estão entendendo? Faz um joinha. Se não, se tem alguma dúvida, coloca aí no chat. Nem que você queira que eu explique alguma coisa de novo. Eu explico. Não tem problema. Mas ela não pode investigar em território norte-americano, se não me engano. A KGB, você está falando, né? Então, o que acontece é que a CIA também não podia. Não, ela podia investigar em território norte-americano. Ela não podia investigar. Teoricamente, eles não podem intervir em território fora. Nem a CIA, nem a KGB. Só que os dois tinham espião para os dois lados. Foi uma... A época dos espiões foi a KGB e a CIA, tá? E são esses dois movimentos. Toda vez que você falar que é uma política secreta russa ou da União Soviética, é a KGB. Extremamente violenta. E se é a da CIA, né? A política secreta capitalista é a CIA, tá? Nenhum dos dois poderia interferir em países estrangeiros. Mas eles estavam todo mundo. Tinha serviço secreto para todo lado. Se vocês tiverem... A HBO tem o... Ou se vocês tiverem como assistir de alguma forma... Eu falei bastante sobre essa série no ano passado. Mas achei bem interessante. Que é a série do Chernobyl. A série do Chernobyl, ela tem um pouco sobre a polícia secreta da KGB. Mas, gente, sempre tem. Toda vez que você ouvir, por exemplo, a Natasha Romanoff da Marvel, ela era da KGB. Ela muda de lado, mas ela era da KGB. Porque ela é alemã, né? Ela tem todo um treinamento alemão. Estou doida para ver o filme dela. Para descobrir mais sobre a vida dela. Então... Guerra... Aí teve a guerra na Coreia, tá? Com o fim da Segunda Grande Guerra, Estados Unidos e Rússia dividiram a Coreia em duas principais zonas de influência. Divididas pelo paralelo, né? Então, aqui nós temos a área que era considerada comunista e a outra que era considerada capitalista. Ah, de novo, não. Todo mundo colocou o nome no chat? Ixi, agora eu passei demais. Tá bom. Em 1947, a ONU, sem autorização da URSS, lembra que a ONU era a Organização das Nações Unidas, criada para manter a paz, criada para garantir que não existiria de novo crime de guerra, como aconteceu, criada para garantir com que os países tivessem uma forma de reconstrução melhor, tudo mais. Mas, ela foi criada com uma sede nos Estados Unidos. Então, chuta quem é que tem bastante influência nos Estados Unidos, tá? Então, foi considerada meio que uma invasão norte-americana, tá bom? Sem autorização da URSS, autoriza a unificação da nação com a realização de eleições no país. Eleições capitalistas, eleições de um único território. Você acha que a URSS vai apoiar isso? Não, ela mandava na outra parte. Então, a URSS não apoia. Em 9 de setembro de 1948, a Zona Soviética anuncia sua independência como República Democrática Popular da Coreia. Vai dividir, então, o território, tá? A região passa a ser dividida entre dois países, a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. Um com influência capitalista e outro com influência socialista. Gente, o que aconteceu foi que, depois, a Coreia, ela ficou não só com um regime extremamente socialista, a Coreia do Norte, como também ditatorial. Eles têm uma ditadura, até hoje, né? Bem ferrenha, assim, bem forte, sem ter muito contato com o mundo de fora. Deixa eu ver aqui. Mas, professora, ela não é russa? A Romanov? É, mas a União Soviética é russa. Virou a Rússia depois, né? A URSS. É, Gabriel, Aylan, Isabela... Isadora, desculpa, Mariana, Isabelle, Isabelle, Camille, John, Julia Perin, prof. Eu vou sair e entrar de novo. Tá. Está com problema na internet? Democracia? Isso é irônico. Então, eles tentaram de início, mas também foi uma ideia de cima para baixo, né? Porque não perguntou para a população. A ONU foi lá, invadiu o território e falou, a partir de agora, é... Ah, tá, eu falei da Alemanha, a... Natasha, desculpa, falei errado, então. Ela é da URSS, tá? Na questão democrática, eles não perguntaram, eles só definiram que existiria, né? Aquele movimento que, na verdade, é o... Ih, Júlio Buen, que não acabou acontecendo porque o lado norte não vai apoiar, tá bom? Peraí, que estão levantando a mão. Assim que eu achar. O cenário da Guerra Fria acirra as tensões entre os dois países, né? A Coreia do Sul e a Coreia do Norte. Em 1950, alegando uma transgressão do governo do sul-coreano, a Coreia do Norte invade o país e deno... Domina sua capital. Às vezes eu travo. A ONU, representada pelos Estados Unidos, intervém ajudando o lado do sul, tá? E aqui vocês conseguem ver algumas imagens do período. Senhor Jesus. Declarando guerra, né? A Coreia do Norte declarando guerra à Coreia do Sul, tá? Os Estados Unidos apoiam a Coreia do Sul. A URSS apoiava financeiramente. A China também apoiava financeiramente a Coreia do Norte. Na semana que vem eu vou falar sobre como que a China virou comunista, porque ela não tinha isso desde o início. As potências ajudam lá dos opostos da guerra, mas não chegam a se enfrentar diretamente. Existia uma guerra ali. Isso faz parte da Guerra Fria? Mas por um conceito ideológico, porque a Guerra Fria em si não teve confronto direto, tá? Tanto que por isso é que a única guerra que eles consideram que não existiu nenhuma morte foi a Guerra Fria, porque foi uma guerra ideológica, política, administrativa, tecnológica. Não existia uma guerra de pegar em armas. Mas essas guerras aqui aconteceram, né? Mais ou menos no mesmo período. Só que foram guerras mais civis, isoladas, com apoio dessas outras que estavam envolvidas na Guerra Fria. Gente, vocês estão entendendo até aqui alguma dúvida? Depois disso, ou durante isso, né? Em 1959, 1975, aconteceu a guerra no Vietnã, considerada a única guerra do que os Estados Unidos perdeu, tá? E pensa, Vietnã é um paizinho pequenininho. O Vietnã era dominado pelos franceses, e no fim da Segunda Guerra, eles também foram divididos em dois territórios, né? Capitalista versus socialista. Nessas divisões, essas aqui são as bandeiras, tá? Olha como é que ficou dividido o território. A divisão deveria durar até as eleições de 56. Só que em 55, temendo uma vitória socialista, os vietnamitas do Sul dão um golpe e entram no poder, para não precisar ter eleição e o lado Sul ganhar. Se você gosta de entender mais sobre a guerra, a guerra do Vietnã é super interessante. Eles tinham umas práticas de guerra, gente, absurda. Não é à toa que eles ganharam essa guerra. Porque, e olha que, os Estados Unidos tinham armamento muito mais poderoso que o Vietnã, né? Mas eles tinham umas técnicas de guerrilha, eles se enterravam no chão que ninguém achava. Procura vídeo na internet. Técnicas de guerrilha do Vietnã. É muito interessante. Pô, senhor, por que esse negócio trava? A região aqui, né? No Vietnã. Era bem no latão mesmo. Apoiados pelos armamentos americanos, os vietnamitas do Sul atacam o Norte por 10 anos sem sucesso. Gente, 10 anos e eles lutando, tá? E eram armamentos pesados, porque os Estados Unidos já tinham acabado de sair de uma guerra mundial, que ganhou exatamente porque tinha uma força armamentícia maravilhosa, né? Os Estados Unidos entraram com os soldados na guerra em 65. Então, já que só as armas não estão resolvendo, para a Paíssonar capitalista, eles vão entrar em guerra e vão falar assim, Ah, a gente ganhou de Hitler, né? Da China, do Japão, né? Acho que vamos ganhar do Vietnã. Mesmo assim, o Vietnã do Norte não desiste. Eles tinham muita afinco, porque eles acreditavam, tá? Aqui algumas imagens, né? Com a impossibilidade de derrotar os vietnamitas, a guerra gerou descontentamento popular nos Estados Unidos. A utilização de armas químicas, como é o caso do Napan, contribuiu com esse descontentamento. Gente, a guerra foi extremamente violenta, do tipo que estava cava fogo nas pessoas. Pressão popular fez com que os Estados Unidos se retirassem da guerra, que acabou em 75, vencido pela Coreia do Norte. Semana que vem eu continuo. A guerra do Vietnã fez parte da Guerra Fria? Então, ela é no mesmo período, mas ela é uma guerra à parte, porque ela é considerada uma guerra civil, tá? Apesar de ter influência de outros países também. Tudo bem? Foi no mesmo período.